Easy, Easy, EasyZip Como converter RAR para DWG? Acesse www.easyzip.com e navegue até o conversor correto. Clique em Selecionar Arquivo RAR para converter para abrir o selector de arquivos ou arraste e solte o arquivo RAR diretamente no EasyZip. Após a conclusão do processo de conversão, ele listará todos os arquivos com extensão DWG no arquivo RAR. Clique no botão verde Salvar para salvar o arquivo DWG individual na pasta de destino selecionada. É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assim! Significaria muito para nós!